Botafogo buscou atletas, cara, que estavam ali num nível, brigar pra não cair firme. E aí vem o investimento da SAF e o Botafogo realmente, você pode discutir métodos, né, cara? Eu acho que num primeiro momento o Botafogo fez uma escolha de contratações pensando numa outra filosofia e não pensando a curto prazo pro Campeonato Brasileiro, tanto é que deu... Desde quando começou, Vão, dois anos e meio, né, de SAF, não tem? Tem dois anos, dois anos, dois anos. É pouco tempo, é pouco tempo pra você se reconstruir um clube do tamanho do Botafogo, do jeito que estava o Botafogo. Quais são os pontos positivos e negativos desse período aí que você vê, cara? Pô, cara, de verdade, positivo é quase tudo, perto do que tava, sabe, positivo é quase tudo. O Botafogo não tinha, se não fosse o investimento da SAF, o Botafogo cairia pra segunda divisão em 2022 de novo. E teria jogado a série B em 2023, isso é fato. Você vê as contratações que o Botafogo tava fazendo e não é por incompetência de quem tava lá dentro. É pelo que dava, irmão. O Botafogo contratou o Klaus, que era um reserva naquele momento do... Eu não me lembro se era do Ceará, né, era um reserva do Ceará. O Fabinho, que era um volante, né, que depois foi jogar no esporte, ou seja, um atleta que tava num nível de segunda divisão. O Botafogo buscou atletas, cara, que estavam ali num nível brigar pra não cair firme. E aí vem o investimento da SAF e o Botafogo, realmente, você pode discutir métodos, né, cara? Eu acho que, num primeiro momento, o Botafogo fez uma escolha de contratações pensando numa outra filosofia e não pensando a curto prazo pro Campeonato Brasileiro, tanto é que demorou um pouco a firmar. Aí, no segundo semestre de 2022, o Botafogo faz uma ótima janela e contrata esses caras que são a base de hoje. Você tem Eduardo Tiquinho, o Marçal, que hoje é muito contestado, mas naquele momento foi importante. o próprio Adrielson, né, então, é, é, isso foi, é, assim, se você pegar o conjunto da obra, cara, assim, porra, o Botafogo em dois anos que a gente tinha a perspectiva de, pô, acabar, a perspectiva que quando a gente fala acabar é, pô, cara, perder a competitividade, é ficar brigando pra não cair, cai, sobe de novo, cai, fica, sabe, é, 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 você poder disputar títulos, competir de novo, né, você pega o Botafogo, pô, contratou um jogador, assim, tranquilamente por dois milhões de dólares, né, isso é uma coisa impensável antes, o Botafogo tinha que fazer, o Deus nos acuda pra poder chegar minimamente ao salário de um jogador de trezentos, quatrocentos mil, hoje, trezentos mil reais pra um jogador do Botafogo é considerado barato, antes era o maior pagamento, sabe, então, isso tudo, isso tudo tem que ser levado em conta, cara, a galera, tipo assim, ela tem que ter um olhar de cima, né, o que que, o que que mudou, o que não significa que não tenha erros, sabe, é, acho que pontos negativos nesse momento, eu diria que é, o ponto negativo que eu particularmente enxergo é a gente não ter uma hierarquia ainda definida, bem definida no futebol do Botafogo, é igual agora, o Mazuco foi embora, foi demitido, não, foi demitido, foi, ele pediu demissão e foi pro Atlético Paranaense, até o momento o Botafogo não tem nenhum substituto, não dá nenhum indicativo de que vai contratar, e fica por isso mesmo, né, e aí o John Texer decide tudo, ele é o dono do Botafogo, então naturalmente todas as decisões tem que passar por ele, só que o problema é que ele não tá aqui, cara, então se ele não tá aqui, ele não tá vendo o dia a dia, ele não tá vendo o que tá acontecendo, ele não tá, é, não há um amparo, digamos assim, de cima pro Arthur Jorge nesse momento, então, essa, essa hierarquia do Botafogo considero meio deficitária, né, parece o Vasco, assim, dando as situações, porque todo mundo reclama aqui, né, que não tem ninguém aqui no Rio, então o problema do Botafogo é diferente, porque o John Texer ele é um cara que ele não se faz ausente, ele é um cara que ele deu merda, aconteceu alguma coisa, ele tá aqui, ele pega o avião, ele chega no Brasil, ó, tá acontecendo isso, tô aqui e tal, beleza, só que naturalmente, ele por ser um dono de vários clubes, ele tem que dividir a atenção dele, ele não mora no Brasil, ele tá na França, ele tá na Bélgica, ele tá na Inglaterra, ele tá nos Estados Unidos, então, quem que é o representante do futebol aqui, sabe, é, é, isso é o que falta pra você, é, eu acho que é um ponto que eu acho que deveria melhorar, é um cara que tinha que ter carta branca pra tomar as decisões, claro, falava com ele, eu não diria carta branca, mas o mínimo de autonomia, sabe, ó, meu irmão, eu tô pensando nisso aqui, meu projeto é esse, um cara com perfil, cara, um próprio perfil de um Caetano, certo, né, porque hoje eu botava, o próprio Mazzucca, o Mazzucca, ele tinha, na teoria, a função de diretor executivo, na prática ele era o gerente, acho que ele não tomava decisões de contratação, não, é, o Mazzucca ele podia ter uma ideia de qualquer contratação, de qualquer coisa, de qualquer filosofia, de qualquer projeto, ele levava essa ideia pro John, se o John aprovasse, ia pra frente, se o John não aprovasse, esquece, sabe, então, é, eu, eu sinceramente acho que deveria ter alguém, né, de um cargo superior no Botafogo, que tivesse um comando maior dentro do Botafogo, sabe, pra tomar algumas decisões, porque naturalmente o John não está aqui a todo momento, sabe, né, exatamente, que foi o que faltou no fim do ano passado, é, o o Tyro, que é o, o Tyro é o CEO do Botafogo, que é um cara mais relacionado pros negócios, né, ele não é um cara do futebol, certo. E normalmente pra essas funções tem que ser um cara do jogo, né, um cara que consegue ler comportamento do jogo. Exato. Relacionamento. Exatamente. Ler comportamento do jogo, Iberê, é um cara que jogou, ou um cara que viveu o vestiário muito tempo, ou um cara que foi um treinador importante que hoje não é mais. Exatamente. Porque tu tem que olhar o cara e tem que falar, pô, não fala com esse cara hoje não. É, isso aí. Fica, ou você tá com algum problema, aquele cara que olha... Pô, ano passado mesmo, cara, eu senti, assim, eu senti um pouco de falta no momento que tava dando aqueles problemas, Bruno Laje, sai, não vai... Irmão, um cara que chegasse pro John, ó, John, tá dando merda, o que que a gente vai fazer? Os caras têm a sua opinião. E aí? Sabe, então eu acho que faltou isso pra que não se tomasse tantas decisões intempestivas, falar, óbvio, falar isso hoje é muito fácil, mas é um sentimento que se tem, assim. Mas quem tá lá dentro tem uma leitura muito melhor do que quem sabe das coisas, né? Quem tá lá dentro tem essa leitura, quem sabe o jogo, quem viveu o jogo vai ver, pô, vai dar merda, pô, esse cara não tá feliz, aquele não tá feliz. E quando, tu sabe quando um cara tá puto porque não jogou, ou que reserva, mas tu entende quando o ambiente não está feliz, mesmo bem. Isso é um problema muito grave. Quando você tá ganhando, quando você ainda tá lá em cima, e você percebe que as coisas não tão bem, a atmosfera tá perdendo. Se você olha pra três semanas atrás e, porra, era outra coisa. É isso aí. Aí que começa a dar problema. E esses caras que tem a percepção do jogo conseguem ver isso melhor. Pô, tu tem tudo nada. O que você acha dessas, do Texo, falando das denúncias aí? Eu acho, eu não gostaria de ser ele, assim, de você, eu acho ele muito, ele é um cara intempestivo, sabe? Ele é um cara que, como é que eu posso dizer? Eu acho ele um cara muito bem intencionado, tá? Tanto com o Botafogo quanto com o futebol brasileiro. Eu não acho ele um cara, tipo assim, porque quando você pensa em SAF, o cara vai chegar aqui, ele vai querer o dinheiro, ele vai embora. Eu não acho isso. Eu acho que ele realmente é um aventureiro, tá? Você pode discutir os métodos dele, mas eu acho que ele é um cara aventureiro. Realmente, ele se preocupa, ele quer fazer o Botafogo competitivo. Obviamente que ele quer fortificar a empresa dele, fazer o dinheiro dele, mas ele quer ser campeão com o Botafogo. Ele quer fazer as coisas acontecerem, tem a ver com a vaidade dele também. Ele quer se colocar como uma figura importante, sabe? E pra isso, por consequência, o Botafogo ser campeão é importante, sabe? Eu acho que é diferente do caso do Vasco, por exemplo. Eu acho que o Vasco é mais uma questão de, pô, vamos ter um... A gente tem um grande clube no Brasil que vai nos fazer... Vai nos abrir uma porta, um mercado interessante e vai dar dinheiro. Eu acho que no caso do João Texo, ele realmente quer fazer o Botafogo ser competitivo e ser campeão. Sobre essa questão, essas falas, né? Eu acho que é importante... Separando as coisas, é importante que se tenha alguém que fale, meu irmão, tá tudo uma merda. Tá tudo uma merda, assim. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro é isso. Todo mundo criticou o John Texo pelo que ele falou, que ele, pô, tá roubando, não sei o quê. Primeira rodada. A gente teve pelo menos uns quatro dirigentes falando, pô, tão roubando o meu time. Mesma coisa, né? A gente teve o presidente do Atlético-Goianiense falando que era um assalto, o diretor do... Agora não me lembro se era do Grêmio, né? Falando que, pô, absurdo o que aconteceu. E não tô tirando a razão, mas é... A partir do momento que se tem alguém querendo resolver isso, né? Pra mim é um fator que o John Texo deveria ter buscado antes de falar essa quantidade de coisas. Apoio. Ó, eu tô planejando fazer isso aqui. Eu gostaria de contar com o apoio de certas pessoas. Correto? De falar com o dirigente daqui, o dirigente de lá. É... Só que ao mesmo tempo, uma coisa é ele falar, ó, gente, tem corrupção no futebol brasileiro, tem problemas na nossa arbitragem, eles têm que ser corrigidos, eu tenho provas e eu vou apresentar pra justiça. Foi. A partir do momento que, cara, aí eu falo o que eu faria, tá? Eu não falaria, tipo assim, pô, naquele jogo tal teve dois jogadores com comportamento suspeito, porque, mano, aí eu acho que você tá mexendo com... Você tá acusando, né? Pô, cara, ele não acusou nominalmente um jogador, mas, pô, cara, é foda. Aí você vai rever os lances, teve um jogador que ele furou duas bolas. Aí uma porrada de gente já começa, pô, esse número quatro aqui, pronto, você prejudicou a imagem de uma pessoa que você nem sabe se realmente estava fazendo algo de errado. Isso. Eu acho que esse é o cuidado que ele não teve. É, foi responsável com relação a isso. Esse cuidado que, pô, eu acho que deveria ter tido. De, pô, você pegar um jogador de um jogo que ele falhou. Pô, nesse jogo aí, o meu estudo aqui da minha inteligência apontou que tem um cara que entregou o jogo. Pô, mano, tipo assim, sabe? Aí você tá mexendo, você tá mexendo com um jogo específico, com um cara específico. Eu acho que isso ruim, sabe? Acho que ele vai comprar um barulho desnecessário. Nesse momento, quando ele teria que estar focado com o Botafogo. Porque essa questão da arbitragem, isso já vem reclamando a... Eu, nessa parte... Acho que o caminho que você botou ali... Vamos reunir aqui um grupo de cinco, seis, sete presidentes. Vamos lá no presidente da CBF, presidente. Não dá. Não dá. Ou a arbitragem se profissionaliza ou já era. Isso é muito mais inteligente. Só que ao mesmo tempo... O que é o caminho certo que um dirigente devia estar... Mas parece que ele virou a vedete que quer aparecer. Só que eu acho que por algum motivo, eu acho que não é uma burrice. Tipo assim, eu acho que... Tem algum motivo pra ele tá fazendo esse barulho. A gente vai ver. Eu acho que não é à toa. Eu acho que ele tá querendo chamar atenção por algum motivo, que eu também não sei o que que é. Mas eu acho que realmente ele quer chamar atenção. Ligando os pontos é o seguinte. Ó, o campeonato aqui tá manchado, tá não sei o que lá. E eu... Só que ele desvaloriza. Repito, não concordo com ele falar nesse jogo específico e tal. Isso eu não concordo. Mas tá acontecendo o que tá acontecendo. O campeonato brasileiro tá... Assim, a arbitragem é terrível. Então eu acho que ele tá querendo puxar uma mídia pra... Pra mostrar, cara, realmente a arbitragem tá inacreditável. E a gente tem que mudar isso. Sabe? Tem que mudar. A nossa arbitragem... A arbitragem brasileira, né? Das principais ligas do mundo. Hoje ela é tratada como um bico. O árbitro, ele tem... Assim... Ele é... Ele tem a empresa dele, ele é árbitro. Ele é cozinheiro, ele é árbitro. Ele é motorista de aplicativo, ele é árbitro. Isso é absurdo. Isso é... É surreal. Sabe? Na Inglaterra você não é mais assim. Na Argentina não é mais assim. Tá? O que que no Brasil é? Pro dinheiro que movimenta hoje... Pro dinheiro que movimenta hoje. Como é que um árbitro, ele não... No dia seguinte dele fazer um jogo, dois dias que seja, ele não se apresenta na sede da CBF. Ó, cara, vamos treinar. Reciclagem? O que que aconteceu? Reciclagem direto. Cara, pra você ter noção do quão amador é a arbitragem, virou notícia o fato da CBF ter feito uma preparação dos árbitros antes do campeonato. Árbitros vão para a Granja Comari se preparar pro campeonato do Brasil. Caralho, onde que isso deveria ser notícia? Sabe? Pô, Flamengo treina dois dias antes do jogo. Mas é óbvio que o Flamengo tem que treinar antes do jogo. Flamengo tem que ganhar o jogo. Por que que o árbitro treinar vira notícia? Olha só o absurdo que é isso. Ninguém bate nessa tecla. Sabe? A gente tem árbitro hoje é o... O cara é igual, sei lá, que ele vai apitar um campeonato de várzea. Liga pro cara. Ó, irmão, pode estar aqui no domingo? Ele vai apitar e vai embora. E tem árbitro que apita no campeonato brasileiro que no fim do ano apita campeonato de várzea. Apita campeonato de várzea. Isso aí. É verdade. Exatamente. Porque vai ganhar uma grana, porque precisa do dinheiro, não é profissional. E é aquilo, acho que é muito cômodo, assim, pro árbitro, pros árbitros de primeira prateleira. Eu não sei se são todos, mas acho que alguns acham bom esse sistema ser desse jeito. Porque, pensa comigo, o cara... O que que é mais cômodo pra um cara? Ele ganhar lá, sei lá, 10 mil por jogo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ou, acabou o jogo, terça, quarta e quinta, ele tem que se apresentar. Ó, a gente vai treinar aqui. A gente vai treinar esse tipo de movimento. Você tá... Você tá se posicionando mal. Ó, a gente percebeu que você tá marcando muita falta... É... Num determinado período do jogo. Vamos treinar isso. Cara, isso é muito louco. Não, não. Não, cara, isso é muito louco, sabe por quê? A gente tava falando hoje lá no Dono da Bola. Dois lances em jogos distintos. Iguais. Muito parecidos. A cotubelada que o Bruno Henrique recebeu, que depois você consegue ver que corta, que dá a cotubelada, que você é um barco. Foi, não, foi. Foi. E o mesmo lance aconteceu no Corinthians Atlético Mineiro, em que nem falta foi. Nem falta foi. Isso aí. Do Gémerson em cima do Mateuzinho. Como que dois lances iguais, iguais, né? Muito parecidos. E um é expulsão e pênalti, e o outro nem falta é. É, eles marcam o que eles querem. A verdade é essa. É porque... Ah, eu falo isso direto lá no programa. Porque a regra não é clara, não é determinada. Assim, cotovelo pegou no rosto, é expulsão. Pode ser dentro da área, pode ser no chuveiro, pode ser dentro do gol. É claro, não tem subjetividade. Não é interpretativo um lance como esse, né? É igual a questão da mão, cara. É igual esse lance agora Grêmio e Vasco. Pô, não, mas aí a gente entendeu que o movimento foi na... Irmão, movimento natural, cara. A bola pega no braço do cara, o braço tá muito aberto. A bola ia sobrar pro jogador do Grêmio na chance clara de gol. É pênalti, acabou, cara. Acabou. Não tem discussão. Porra, em qualquer lugar do mundo é assim. A gente... Ninguém tá brigando se ele desse pênalti. É isso. Ninguém tá brigando se fosse pênalti. É isso. E teve um outro... Foi de suspensa. Acabou os três pancarrão ali, já foram suspensos. Não, e é aquilo. São suspensos vírgula. Porque o Flávio Rodrigues de Souza, que inclusive... Pô, cara, se você pegar o áudio do VAR... Do jogo contra o Vasco... Irmão, cara, assim, o maluco... É de uma arrogância com a cabine do VAR... Com a Daiane. Então já é. Não, e o maluco fala assim... Então já é, pô. Eu vou aí. Eu vou aí numa forma de... Eu quero ver se eu tô errado mesmo. Vai, mostra essa porra aí. Tipo assim, uma arrogância absurda. Não, um absurdo. Sabe? Não, o pênalti... Teve um pênalti pro Vasco. É. Aquilo é pênalti, claro, na minha opinião também. Claro, claro. Ah, eles estão disputando a bola. O meia do Vasco, que é o Galdames, chega na frente. E o que você faz quando você chega na frente? Você toma a frente. Você bota o pé na frente. Exato. Pra ganhar o espaço. Ele botou o pé na frente e por isso teve o... Claro que ele botou o pé na frente. Ele tem que proteger a bola, porra. E aí se você toma um chute protegendo a bola, isso é falta. E dentro da área, é pênalti. Caralho! Não, sabe? Não, é loucura, é loucura. Não, é inacreditável. Inacreditável. E o Renato tava reclamando. Porque aconteceu a mesma coisa no passado contra o Corinthians. A mão do Yuri Alberto bem fora do corpo, dentro da área. Aquele jogo que foi 3x3. É, que era o Wilton Sampaio. Isso, isso. Hábito de Copa do Mundo. E esse árbitro que teve o Flamengo Atlético-NN, que ele expulsa o Jair Ventura e o Tite fica puto. Esse é louco. Ano passado, não sei se vocês lembram, porque eu tenho essa mania, eu gravo o nome do árbitro. Eu gravo o nome. Caraca, isso é bom. Sabe, pô, a gente fala o juiz, o juiz, o juiz. Por isso que eles erram tanto, porque ninguém lembra quem é e ele sai fazendo merda. É o juiz. Não, lembra o nome. Aí eu fui ver. André Luiz Policarpo Bento, é o nome do cara. Eu pesquisei na internet. Ele lembra de um lance, que foi São Paulo e Fluminense, que o Germán Cano está bebendo água. O juiz olha para a cara dele, amarelo. O cara, o que eu estou fazendo? Estou bebendo água. E na súmula estava lá, reclamou assintosamente comigo durante 10 segundos. A gente revê o momento. 10 segundos. O Cano, ele está assim, bebendo água, olha para um lado, bebe água de novo. Só que como ele deu o amarelo para o Rafinha, ele decidiu dar o amarelo para o Cano também, vou dar o amarelo para dois. Então, é isso, cara. Eles fazem o que eles querem. E isso é por causa da regulamentação. Se tem uma regulamentação clara, vão perder um mês aqui, criando uma regra clara e objetiva para a arbitragem, com pouca subjetividade. Vamos, vamos, vamos. É assim, assim. É igual, por exemplo, no campeonato inglês. Tem muitos lances que geram uma polêmica enorme. Sabe, que você olha, pô, cara, poderia ter sido marcado. Mas é o critério. De duas, uma. Ou você segue esse critério que está sendo seguido e você vai ter alguns lances que vão ser meio uma merda de você não marcar o contrário. Ou fica essa bagunça subjetiva. Eu prefiro a primeira opção. A parada eu acho que é do critério, porque a regra eu acho que não pode mudar. A regra quem... Não, não, a regra não. Mas é a questão da orientação. A orientação. A orientação. Critério. A regra não muda. Qual mão, o quanto que você pode abrir, o quanto que não pode. E isso você pode mudar. Cara, é uma coisa muito, muito louca. E a gente ainda tem uma gravante. A educação. É. A gente está o tempo todo tentando ludibriar o árbitro. É, com certeza. Cara, o jogador sabe que está errado e reclama. Cara, eu chuto a bola para fora e na hora eu olho para o bandeiro e aponto para mim. Cara, isso é loucura. Não, no... É sério? Mas é a vantagem. É a lei da vantagem. O cara quer sempre levar a vantagem. A lei do Gerson. O cara pita certo e o cara está reclamando. Não, agora mesmo, do Vasco e Grêmio, o cara que teve aquele primeiro momento de anunciar a decisão, né? Estava o Diego Costa assim no cangode. Pô, sai daqui, cara. Pô, deixa eu falar. Tá ligado? Não é do áudio do Vasco. Eu estou escutando o árbitro falando. Se você não sair daqui, vai tomar cartão. É. Não, é uma loucura, assim. O futebol brasileiro... Teve o Eduardo Bartem, né, cara? Que é um analista. Ele tem, inclusive, escritório de scout e tal. Ele comentou a Copa do Mundo também. Ele publicou agora, recentemente, nas redes sociais. Cara, marcar alto, você pressionar a defesa adversária no futebol brasileiro é proibido. Aí ele mostra todos os lances em que, tipo assim, o ataque foi tentar pressionar e encostou no zagueiro. Desabou. Falta. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Vou anotar aqui. Eduardo Bartem. E, cara, assim, é surreal. Ou seja, pra você ver como é que esses cacuetes, eles atrapalham a dinâmica até do jogo. Sabe? O jogo é muito parado, picotado. E isso é orientação. O zagueiro do... Do... Do Bragantino. Ele cai quando o Hugo desaba ou o ar pro argentino. Meu irmão, segue. Segue o Miley, gol do Botafogo. Gol do Botafogo na pré-libertadores. Legal. Não, muito legal. Foi legal. Muito legal, pô. E a conta tinha acontecido com o Botafogo e quase tomou um gol que o Lucas Halter tentou cavar uma. Exatamente, exatamente. Minutos antes. Minutos antes. E ele não deu a falta e aconteceu lá, só que o Botafogo aproveitou a chance. Não, isso é do caramba. Música Música Música